Tinha uma vez também, essa é clássica, né, frota, aí ó, parou do seguinte, pô, aí foi apresentar junto com frota, cara, o mesmo, pra que levar duas pessoas, entende? Frota já é uma, ó, tá bom, ó, fiz, aí ele já chegava, ele gostava de, né, você teria, subia no palco aquele público lá, mulherada, tal, não sei o que, viado, viado. Você tinha que fazer o quê? Era convidado pra aparecer, falar umas coisas? Aparecer e falar, ele já subia no palco, tá no palco aqui, ó, pô, vem cá, aí eu fazia, por isso que eu fazia esse showzinho, pra não ficar vendido, porque eu não tocava num, é, o Fábio Assunção ia lá tocar a musiquinha dele e tal, não sei o que, pô, as pessoas adoravam, ficavam assim, ah, as meninas, ah, e o Luísio falava, tô fudido, né, pô, sai depois do Fábio Assunção, tá vendido, né, aí eu botava, tinha que fazer show, tinha que inventar alguma coisa, irmão. E eles inventavam você e o Frota, então. Aí chegou assim, pô, chegamos os dois no palco, tal, não sei o que, os caras, viado, viado, aí, viado são vocês, pô, tudo, tudo macaca de auditório, porque as mulheres tão aqui por causa da gente, tá entendendo? Tá por causa de vocês, vocês são mané, porque fica com um negócio de viado, em vez de falar de viado, vira homem e come, porra. Porra, aí, eu falava assim, cara, ele inventou igualzinho o Frota, cara. Eu fiz assim, aí, o Frota gostava de DJ, né, eu falei assim, olha só, isso daqui é um fanfarrão, Frota, é um fanfarrão, e eu bati, ah, fanfarrão, fanfarrão, é, fanfarrão, e todo mundo assim, parado, assim, sem saber o que fazer, porque o Frota é grande, né, irmão, dá medo pra caralho, você tá louco, não enfrenta nem, e no Halloween, então eu saio fugindo, assim, você falou, o negócio hoje é cuibuceta, né, é, porra, esse negócio aí, porra, eu sou uma fênix, meu irmão, você vai ver, perdi, mas todo mundo acha que eu perdi, mas eu tô voltando, entendeu, eu vou voltar e vou voltar forte, pessoal. O que que ele vai voltar agora, cara, ele vai virar outra coisa. Aí, porra, é uma surpresa, entendeu? Primeiro eu vou pegar agora esse novo congresso, essa galera que saiu fora, cara, porque eu sou empreendedor, entendeu? Aí eu vou pegar, porra, a gente vai fazer, eu vou fazer um filminho em Brasília, que é As Deputadas. Porra, aí, porra, a gente vai pegar pepa, não, aí, cacete, não, 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 faz um bom, 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 aí o seu frota num pau. Meu irmão, não, olha só, não tem mais, não tem mais, depois disso, é o seguinte, consegui, ele foi pro DJ tocando lá, falei, pô, esse cara é DJ, eu não é, é, é DJ, eu não é, é DJ, eu não é, é, é DJ, eu não é, é, aí eu falei, cara, o que que eu invento agora? É que agora não tem mais. Cara, fudeu, não tem mais o que eu ia falar, cara. E aí eu fazia, terminou, cada um pro seu carro, só que eu não sabia, a gente não sabia pra sair fora, não tinha GPS. Aí, porra, vamos seguir o Gilmar, que eu acho que o Gilmar que tava com o Frota, então pegou o Gilmar saindo com o Gilmar e eu saindo com o outro cara aqui. Aí a gente viu que eles vieram pra cá, fomos atrás. Meu irmão, começou a sair correndo e a gente atrás, jun, 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 jun. Daqui a pouco para num lugar assim, aberto, chá, a gente para, aí o Frota sai assim, abre a porta, aí, pô parado aí. O quê? Quem que é? Qual é a parada que tá acontecendo aí, meu irmão? Porra, deixa eu ver. Aí o Frota, tá louco? Aí, porra, meu irmão, tá me enxustando, caceta. Porra, ele andava armado. Caralho, cena de filme. Ele era, ele, porra, ele... Tipo tira, né? Ele fazia, ele entrava com o pessoal do Bop, da galera, ele botava, sem saber. E eu tava seguindo ele, eu não tava, eu tava seguindo ele, aí ele tava achando que ele tava perseguindo, mas eu tava seguindo. E era o Luíde. Por que que você não me avisou? Porra, mas você não esperou também, caraca. Teitava junto num palco e ia sair junto pra me ajudar, caceta. Essa cena, velho. Né, irmão? Porra. O cara já, ó, dá aquela escorregada em cima do capô do carro, já cai aqui. É, não, e era, não. E ele fazia. Ele fazia todo mundo. Tinha umas coisas engraçadíssimas. Não, o Frota não tem cara da história. Não tem cara. Tinha uma história. Obrigado.